Música Te abençoe seus lascados e suas lascadas do tio Chico, tudo bem com vocês? Vou a estrada aqui no canal do tio Chico, invadindo aqui a área do canal do Chico Sepulveda Parceirão nosso lá de Projeto Força Custom Para me apresentar para vocês, apresentar o meu canal, a proposta para a gente ficar conhecido aí Quem sabe trocar uma ideia daqui para frente Bom, meu nome é Márcio Estrada, eu sou de Franca, São Paulo, perto de Ribeirão Preto ali Sou músico há vinte e poucos anos e eu ando de moto desde que eu tirei carta Então a moto e a música para mim sempre andaram juntas e sempre vão andar juntas Eu estou sempre em eventos de moto, de motoclubes principalmente Participando tanto como mais um ali, né, da turma e tal Mas também fazendo um som, cara, eu faço muito som em eventos de moto E eu respeito e gosto muito desse ambiente de motoclubismo, apesar de eu não fazer parte dele Eu sou um cara hoje que eu sou independente e gosto de tocar minha motoca aí sozinho pelas estradas Como eu estou fazendo agora Então esse canal meu aqui, a função dele nada mais é do que por vezes entreter, por vezes fazer rir, por vezes fazer pensar na vida Bater um papo sobre coisas um pouco mais pesadas e também principalmente falar sobre o motociclismo Sempre que a gente for abordar algum assunto aqui, ele vai ser relacionado ao motociclismo Nem que seja uma coisa que aparentemente não seja E eu estou aqui a bordo da minha, da minha Dyna FXD 2009, uma Harley Davidson 1.600 cilindradas ou 1.584 como queira, que é essa garotona aqui E eu estou de Dyna já há 9 anos Essa aqui é a minha segunda Dyna e ela está comigo desde 2015 Está com 60 e poucos mil quilômetros ali E está tinindo a vovozona A vovozona está inteira Daqui um pouquinho eu vou parar ali na frente para fazer um 360 Para vocês verem a vovozona com mais detalhes Valeu? Então fica meu convite aí, canal Voa Estrada no Rarlão Inscrevam-se aí no meu canal Vamos trocar uma ideia, quero convencer vocês Não importa a moto que vocês tenham, vocês são muito bem-vindos sempre Bom, essa aqui então é a vovozona, uma Dyna FXD 2009 Ela está já... é, está limpinha hoje, hein? Está... está dita Está com 60 e poucos mil quilômetros Ela está customizada nesse esquema de clube bike Cicibar é um Cicibar original A parte de baixo, a parte de cima eu tenho três Um é esse curtinho, tem um outro médio que é o original Harley Davidson Eu tenho outro mais alto que é o que eu uso para viajar Esse guidão aqui, modelo Window Que eu mandei fazer, não comprei Esse aqui é feito à mão Esse Ferry aqui comprado no Ebay Há muitos e muitos anos atrás Tanto que ele está até com essa corzinha já cansada As sanfonas ali no garfo, enfim Capa de buzina Temos um filtro KIN aqui dentro Ela é uma 1696 polegadas cúbicas E depois aqui o escapamento da Cobra Escapamentos Então essa aqui é a Vovózona Para quem quer conhecer E esse aqui é o barulho da criança Vamos lá? É isso aí galera Então fica meu convite aí Inscreva-se no canal do Voa Estrada Para a gente bater aquele papo maneiro Valeu? Abraço! Amém Amém Legenda Adriana Zanotto